Fala você que nos acompanha aqui na web interativa. Neste momento estou aqui na Lava Car Maia. Inaugurado hoje, novo empreendimento para ofertar para você diversas opções de lavagens para o seu veículo. E para falar sobre o empreendimento, estou com o proprietário Igor Maia. Igor, seja muito bem-vindo à web interativa. Conta para a gente que o pessoal vai poder encontrar aqui na Lava Car Maia opções para o pessoal trazer o seu veículo. Olá Donato, é uma satisfação imensa estar recebendo vocês aqui para fazer essa cobertura nesse dia especial, onde eu inauguro o meu comércio, esse novo empreendimento como você falou. O Lava Car Maia teve início hoje e surpreendeu a expectativa que a gente tinha. Um público veio, gostou, parabenizou e isso é gratificante demais. Enfrentei uma luta de quase 45 dias, essa construção, e hoje inauguro para mim uma satisfação imensa. Os produtos de ótima qualidade você vai encontrar aqui com uma lavagem até completa, simples, a higienização interna de qualidade e futuramente buscar objetivos diferentes. Uma cristalização, um polimento, isso já está em projetos futuros para aqui para o Lava Car Maia. Caso o espectador que nos acompanha, pontonovense, queira vir, horário de funcionamento e os dias aqui do Lava Car Maia funcionando. É de segunda a sexta, né Donato, é aberto aqui às sete horas da manhã, horário muito bom, porque às vezes muita gente quer sair, fazer uma viagem, às vezes o carro no domingo está sujo e precisa sair oito, nove horas, vem aqui às sete horas, lava seu carro, vai suaviar, o carro limpinho. Isso foi uma das coisas que eu pensei e botei, né? Acho que hoje o Lava Car Maia é o único Lava Jato que se inicia às sete horas da manhã, indo até meio-dia e de uma às dezessete horas e no sábado das sete às doze. Também vale ressaltar, o pessoal está em casa, precisa que vá buscar o veículo, ligou, Lava Car Maia busca e entrega também no conforto da residência, né? Isso, Donato, isso mesmo, tem um sistema Leve Traz, né? Nas redes sociais já tem o número, o cartãozinho também já tem. Quando eu entrego o carro do cliente, já vem o cartãozinho dentro, né? Com o número, o telefone no WhatsApp e ligou, a gente chega, viu? E terminou, a gente leva. É isso mesmo, então tá aí, o pessoal já sabe, nova opção de você lavar seu carro com segurança e essa novidade o Leve Traz. Igor, muito obrigado, parabéns pelo empreendimento, deixamos espaço caso você queira acrescentar algo que não foi perguntado e também convidar o pessoal para conhecer os serviços do Lava Car Maia aqui em Ponto Novo. Isso, Donato, eu quero aqui convidar a população que venha conhecer esse novo espaço, um espaço que tem uma referência muito boa, porque aqui, daqui para a prefeitura, acho que é 80 metros, para a praça principal, 100 metros, então é uma referência muito boa. E principalmente ainda, porque é uma avenida, né? Uma das principais avenidas, a avenida aqui é o Tominando Maia. Tem como referência também o mercado aqui de meu amigo João Luiz, aqui do lado. E estamos às ordens, chegou, a gente lava. E aqui no Lava Car Maia tem uma excelente novidade para você, cliente. Enquanto você aguarda o seu carro ser lavado, ficar no jeito, tem um espaço aqui para você aguardar com conforto e também com um pouco de lazer. Estou com o Gideão, inclusive o seu carro está lavando ali, aguarda. Gideão, o que você achou dessa novidade da Lava Car Maia para os seus clientes? Parabenizar meu amigo Igão, ali, pelo empreendimento na cidade. E aqui um espacinho de lazer com meu amigo Emerson, aqui também tomando a cerveja, esperando o meu carro terminar de lavar. Parabéns aí, Igão. Show de bola! Conversar com o Emerson, também está aqui acompanhando, o carro dele também está sendo lavado. Está aprovado? Está show o que você achou desse novo empreendimento, com esse incremento aqui dessa área para o cliente? Está show de bola! Está de parabéns, Igão Maia! Tudo certo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri